Beleza, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando a parte 2 da reforma da minha bicicleta aqui Pra quem não viu a parte 1 Entra aí no meu canal E olha que a gente trocou o banco A gente regulou os freios O que mais que a gente fez? Aqui ó, vou mostrar pra vocês ó A gente colocou um banco em gel da Eleven Ó, regulamos tudo os freios bem certinho Ah, também a gente arrumou a folga do pneu de trás Mas já saiu, ó Já tá com folga de novo E o da frente também tá começando a dar uma folga Já faz de tempo que eu tento arrumar essa folga aqui De trás principalmente E aqui na cidade onde eu moro Parece que não sabem arrumar, não sei Mas eu vou levar ela pra Chanchere Porque lá eu acho que tem Tem pessoal que sabe mais Daí acho que a gente consegue arrumar Esse problema aqui Então hoje Eu queria arrumar a folga do pneu da frente Também pra quem não viu Mas eu vou deixar pra um dia que eu for em Chanchere Daí a gente vai levar a bicicleta E vamos arrumar os dois pneus As duas folgas dos pneus E já vamos aproveitar pra gravar a parte 3 também Trocando esse amortecedor Daí tudo em Chanchere Então Não se preocupe Se eu demorar pra postar Arrumando esses pneus Trocando amortecedor Porque é muito de vez em quando Que eu vou pra Chanchere Tipo, eu estudo lá Mas daí eu volto de meio dia Vou de ônibus Não tem como eu ficar lá Levar a bicicleta no ônibus Aí tem que ser um dia Que meu pai vai de caminhonete Pra levar lá em cima E a gente fazer essas alterações Então hoje a gente vai arrumar só O estralo Que tava dando na corrente Bicicleta na cidade Com a minha bicicleta O vídeo também da gente Puxando grau De mim não, né? De outro amigo meu Que tava Eu tentei um pouco também Mas não forcei muito Pra não quebrar mais ainda o amortecedor Então pra quem assistiu Esses dois vídeos Viu que tava dando Os estralos na corrente Então hoje a gente vai arrumar isso também Os estralos E como eu falei pra vocês No vídeo da parte 1 Que a gente trocou o banco Fez aquelas coisas Que eu falei pra vocês Que eu disse que eu ia Regular a marcha Que ela não tá subindo na primeira Ela fica até a segunda aqui Não sobe pra primeira Então a gente vai Fazer isso nessa parte 2 Regular as marchas E tirar os estralos Ver o que que é na correia Que tá dando aqueles estralos Ó, então Agora eu vou levar lá no No Que arruma a bicicleta Aqui na minha cidade E quando Ela ficar pronta Eu já Eu volto A gravar aqui pra vocês Vamos levar lá Quando ele arrumar Tudo bem certinho Daí eu volto Aqui em casa de novo Pra vocês Ó, cheguei em casa De novo então A gente Arrumou ela Ele trocou uma Uma peça Eu acho Me parece Aqui na correia E daí não Fica dando mais Aqueles estralos Que dava Ó Troquei de marcha Agora E pra quem não Que eu falei pra vocês Antes também Que a marcha de trás Não tava subindo Pra Pra primeira Aqui ó Agora Ó Vou trocar de marcha Aqui Vou pedalar um pouco Ó Trocou de marcha Já Subiu Pra primeira Então Regulamos Todas as marchas Já Elas Estão trocando Bem certinho De volta Da primeira Pra sexta O câmbio Já não tá O câmbio não A Roseta Aqui que se diz Não tá mais Dando aqueles Estouros Assim que dava Eu fiquei Quase uma hora Lá Uns 40 e pouco Minuto Acho que deu Mas valeu a pena Agora Então Ela tá quase Nova De volta Já Arrumamos Então Colocamos Outro banco Regulamos As marchas Vimos aqui Que não tá mais Dando estralo Então Agora É só Esses pneus Que tem que Ajeitar De volta Os dois Da frente E Trocar O câmbio A gente já Regulou os freios Também Tão bom O disco Tá novo Os discos Dos freios Aqui Então É só Esses pneus Mesmo Que é A coisa Mais grande E o amortecedor A gente Vai deixar Os dois Pneus E o amortecedor Na parte 3 Então É isso Essa foi a parte 2 Regulamos As marchas Tudo certinho Não tá mais Estragando A Roseta Aqui A correia Vou dar mais Uma volta Pra vocês Verem Ó Não dá mais Nenhum estrago E subiu Ali na Na primeira Marcha Então é isso Pra quem Tá acompanhando Essa Minissérie Que eu tô Reformando A minha bicicleta Ah Esqueci De falar O valor Pra vocês Então Ele cobrou Não muito caro Pra fazer isso Também Porque é só Regular a marcha E ajeitar Ali a Correia Que tava Dando um pouco De estrago Ele cobrou 20 20 reais Então na primeira Parte Deu 95 E nessa Parte Deu Mais 20 Então Somou 115 Isso mesmo Então totalizou 115 reais Só da primeira E da segunda Parte Então tem mais A terceira Parte Deu Reformando Minha bicicleta Que praticamente Eu deixei Por último Porque é a parte Mais importante E a parte Mais cara Também Que agora Vai ser mais Os dois pneus Pra gente Ajeitar E o amortecedor Antes era só Amortecedor Que já era Caríssimo Um amortecedor Novo Então Eu acho Que no final Mais com Isso aqui O amortecedor E os dois pneus Acho que no final De tudo A gente É capaz De gastar Uns 500 450 reais Por aí Então esse Vai ser Praticamente O valor Da reforma Da minha bicicleta Isso tudo Pra trazer Um conteúdo Bom pra vocês Pra minha bicicleta Também parar De ficar Incomodando E eu senti Uma bicicleta Tipo nova De novo Então obrigado A todos Que assistiram A parte 2 Até aqui Lembrando Pra quem não assistiu A parte 1 Entre aí No meu canal E volta Uns vídeos Atrás Que o título É reformando Minha bicicleta Se eu não me engano Parte 1 Vai lá Entra no meu canal E assiste esse vídeo Pra vocês ficarem Sabendo tudo certinho Desde o começo O que a gente Trocou Até a parte 3 Até a parte 3 Que provavelmente Vai sair Obrigado Obrigado a todos E vamos Pra parte 3 Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.